O nosso texto para hoje, então, é Real Strategies for Virtual Organizing, Estratégias Reais para uma Organização Virtual. O texto é de 1998, vai completar 20 anos, daqui a dois anos. E com a maior parte desses textos que eu trago para vocês da década de 90, eu acho que eles ainda têm muito a dizer para as nossas empresas. É claro que, principalmente nos últimos 10 anos, nós temos uma série de coisas que esses caras não conseguiram prospectar ou que não aparecem no modelo deles ainda, principalmente a questão de redes sociais e a forma como nós estamos, mesmo dentro de ambientes empresariais, interagindo cada vez mais por redes sociais eletrônicas. Então, isso ainda não aparece aqui. Por outro lado, tem uma série de outros aspectos do que esses caras chamam aqui de estratégias reais para uma organização virtual, que poderiam já estar colocadas para a maior parte das empresas há pelo menos 10, 15 anos e que ainda faltam. Talvez o principal motivo disso aqui faltar é aquilo que a gente tem discutido aula após aula, organizações que já estão lá, que já têm a sua forma de atuar no mercado, encontram uma dificuldade enorme de pensar em novas estratégias e novas formas de fazer. Se a gente voltar naquele outro texto desse mesmo autor, do Bencatrama e Henderson, que nós vimos numa aula anterior, em que ele fala lá nos estágios evolutivos e depois dos estágios revolucionários de implantação de TI nas organizações, a gente vê que a parte evolutiva é fácil, a parte revolucionária, ela normalmente acaba sendo feita por outras empresas que vêm substituir aqueles que não conseguem fazer as mudanças necessárias. Então, uma parte do que nós vamos discutir aqui, que está, eu acho que o legal desse texto aqui é aquela figura 1, que eu avancei lá para a figura 1, em que os autores apresentam ali o que eles chamam dos três vetores e três estágios da, do que eles chamam de organização virtual. Então, essa figura resume, para aqueles que já leram o texto, resume praticamente o texto inteiro, e eu acho que é a figura que vocês devem voltar quando estiverem depois revendo esse texto lá, sempre naquela hora da marmelada lá, da morte, né, assim, nas vésperas da prova, lá, você quer dizer, puxa, o que eu tenho que ler? Para quem já leu antes, volta nessa figurinha e aí tem um belo resumo do artigo como um todo, né. Mas, basicamente, esses autores aqui estão propondo para a gente que as novas tecnologias, novas tecnologias de informação e comunicação que eles estavam enxergando lá na década de 90, permitiriam que as empresas mudassem a sua forma de atuar em três vetores distintos. Esses vetores são dados ali na linha horizontal, né, ou nas linhas horizontais. O primeiro vetor seria na forma de interagir com os clientes, tá, novas tecnologias, de novo, novas tecnologias estavam sendo disponibilizadas lá na década de 90, tá, então, para nós deveriam ser tecnologias aí absolutamente dominadas, embora elas não estejam sendo usadas da forma como esses cidadãos aqui preveem, mesmo agora em 2016, né. Então, o primeiro vetor é as novas tecnologias de informação e comunicação permitem que a gente interaja com clientes de uma forma que a gente não conseguia fazer no passado. Segundo vetor, tá, segunda linha, tecnologias de informação e comunicação permitem que a gente reconfigure ou organize os ativos organizacionais de uma forma diferente, tá. Reorganizar os ativos organizacionais pode envolver terceirizar parte daquilo que era feito internamente a organização no passado, né. Pode envolver coordenar a atividade da empresa com atividades de outros parceiros externos, fornecedores, né, de modo que as empresas não precisam ser donas de todos os ativos, o que elas precisam fazer é ter uma boa coordenação desses ativos, tá. E, por fim, o terceiro vetor é o que eles chamam de alavancar o conhecimento, né. Então, o primeiro vetor, se eu fosse pensar aí na cadeia de valor de uma empresa ou na cadeia de suprimentos, como ela é conhecida também, muitas vezes, e como ela é tratada por empresas, principalmente por empresas industriais, o primeiro vetor seria um vetor em que eu olharia para a minha cadeia de suprimentos ou para a minha cadeia de valor na direção dos clientes, tá. Numa analogia com o que acontece no rio, seria na direção da desembocadura do rio, tá. Na direção do que normalmente se chama em inglês downstream, corrente abaixo. O segundo vetor seria olhando corrente acima, ou upstream, tá, na direção amontante, amontante, né, na direção da montanha, ajusante na direção do oceano. A gente, muitas vezes, fala de uma cadeia de valor, uma cadeia de suprimentos, usando esses termos, que são termos lá do pessoal da administração, da produção. O que existe depois da gente, na direção do cliente, está ajusante ou downstream. O que existe na direção lá das matérias-primas dos nossos fornecedores, está amontante ou upstream, tá. E, por fim, o terceiro vetor ali de alavancagem de conhecimento, é um vetor que talvez envolva, daí, olhar ajusante e apontante, né, e tentar ter um controle maior sobre o conhecimento, ou ter... controle talvez não seja a palavra, porque controle muitas vezes leva o empresário a pensar, fica tudo comigo, centralizado, e talvez o que a gente queira fazer com o conhecimento, em alguns casos, seja justamente o contrário, né. Dar condições de que outros tenham acesso ao conhecimento e, a partir deles, nos ajudem a melhorar o nosso próprio negócio, tá. Então, vamos voltar lá no primeiro vetor, tá. Aquele vetor em que eu vou tentar usar a tecnologia da informação para estabelecer um novo tipo, uma nova relação com os meus clientes. O que é uma nova relação com os meus clientes e por que eu digo que, mesmo 20 anos depois, quase, a gente ainda não consegue fazer isso direito? Talvez a gente consiga fazer o estágio 1, algumas empresas avançam um pouco no estágio 2, né. Mas, eu diria, a maior parte das empresas, ainda hoje, tem uma dificuldade enorme de avançar além do que ele chama aqui de estágio 1, que seria a experiência remota com produtos e serviços, né. Esse estágio 1, experiência remota com produtos e serviços, seria, de uma forma muito simplória, seria você conseguir colocar no website da empresa informações ou formas de o cliente interagir com produtos e serviços de um jeito que ele consiga compreender exatamente o que são esses produtos e serviços e possa, portanto, ter uma ideia melhor do que eles são sem precisar ter esse produto nas mãos, né. Tá, talvez aí a gente, a gente, eu possa aceitar que a maior parte das empresas consegue fazer isso, né. Tinha uma época que a gente olhava, há uns anos atrás, a gente olhava para o website das empresas e via, às vezes, replicada ali a informação que estava no catálogo, impresso na empresa. Às vezes, até as fotos eram as mesmas, né. O cidadão usava na internet fotos em preto e branco. E daí você perguntava, por que? Não, é que é a foto que eu tenho. Isso aí eu escaneei o manual. Mas, você sabe por que o teu manual era em preto e branco, né. Ele ia pensar, ah, é porque lá no papel, para imprimir em cores, custa quatro vezes mais caro, né. Porque a impressão colorida envolve quatro impressões, uma em cada uma das cores primárias e mais um preto. E daí eu digo, na internet, qual é o custo? Qual é a diferença de custo entre você colocar uma foto colorida e uma foto em preto e branco? Às vezes, não existe essa diferença de custo, mas, às vezes, a foto que estava lá era a do manual e papel, tá. Acho que nós não experimentamos mais isso. Por isso, eu digo, passamos esse estágio um, a maior parte das empresas consegue proporcionar algum tipo de experiência remota ou pela internet, numa página web. E agora, quer dizer, nós já podemos, e talvez nesse sentido, a gente pudesse ir além do que esses autores falam nesse artigo. Porque aqui eles não tinham a menor ideia de que as pessoas iam começar a levar o seu computador no bolso. Os celulares que estavam disponíveis na década de 90 eram muito mais parecidos com aquele meu velho Nokia, né, do que com o que quer que a maior parte das empresas e pessoas estejam usando nos dias de hoje. Então, mas ainda assim, essa experiência remota, acho que as empresas conseguem. E aí, quando eles vão para aquele segundo estágio, customização dinâmica, O que que é isso? O que que é a customização dinâmica de um produto ou de um serviço? E a gente poder, de alguma forma, proporcionar algum nível de personalização no produto ou no serviço que a gente está entregando para o cliente, né, em função de características daquele cliente específico, né. É claro que a gente pode fazer aí coisas muito diversas dependendo do quanto a gente está disposto a gastar com tecnologia, tá. Então, tem empresas que vão conseguir ser muito sofisticadas naquilo que elas oferecem na sua página na web ou em qualquer outra forma de interação com os clientes disponível por meio de outras tecnologias de informação e vão ter empresas que vão ser mais modestas nisso. Mas, basicamente, a ideia é poder tratar cada cliente de uma forma individual, né. E tratar cada cliente de uma forma individual tem, claro, a vantagem de que o cliente vai estar sendo, vai estar percebendo o atendimento que ele recebe como sendo algo exclusivo. E, portanto, possivelmente de maior valor, de maior valor para ele, porque eu estou conseguindo atendê-lo em necessidades que também são exclusivas dele, né. Mas, ao fazer isso, e é algo que a gente consegue com as nossas tecnologias de informação e comunicação mais recentes, porque a gente não coloca o cliente para falar com alguém dentro da empresa, a gente coloca o cliente para falar com os nossos bancos de dados, com os nossos sistemas. Portanto, são os nossos sistemas que estão dando esse tratamento individual para o cliente, não o ser humano do lado de cá. Principalmente em empresas que são muito, que têm muitos clientes, pensem em empresas aí que têm, se não, milhares ou milhões de clientes, não dá para eu querer estabelecer uma interação personalizada de cada cliente desses com alguém dentro da minha empresa, porque isso significaria eu ter uma empresa quase com a mesma quantidade de funcionários que eu tenho clientes do outro lado, para poder atender cada cliente de uma forma personalizada. O que sistemas possibilitam é que a interação entre clientes e os bancos de dados da empresa, e os sistemas da empresa, que o cliente tenha um atendimento que é equivalente ao que ele teria se fosse atendido individualmente por um funcionário da empresa e por um funcionário que conhecesse muito bem aquele cliente especificamente. É isso que ele está propondo aqui quando ele fala em customização dinâmica. À medida que o cliente entra em contato com a página web da empresa ou entra em contato com a empresa por qualquer outro mecanismo, que esse contato já leve em conta todas as informações que nós temos a respeito desse cliente ou pelas informações que nós temos a respeito dele nos nossos bancos de dados ou informações que nós conseguimos coletar dele imediatamente para proporcionar a ele essa experiência individualizada e de alguma forma exclusiva. Nesse sentido, esse estágio dois é algo que eu vejo que a maior parte das empresas ainda não consegue fazer. Em geral, vai dizer por que tecnologia custa caro, por que tecnologia da informação não é o negócio central da empresa, por que a empresa continua apostando em contatos, quer dizer, entre o cliente e um vendedor e um ser humano do outro lado. Mas, em todos esses casos, as empresas estão perdendo a oportunidade, primeiro, de atender o cliente de uma forma mais, o que pode parecer até meio contraditória, mas mais personalizada a partir de uma interação entre ele e os bancos de dados da empresa. Mas, ao mesmo tempo, estão perdendo a oportunidade de, de fato, coletar mais informações desses clientes. Eu acho que aí é que as empresas não percebem tanto aonde que a gente queria chegar com esse estágio dois da customização dinâmica. Ela permite que o cliente ajude a receber um produto ou um serviço mais ajustado a necessidades específicas, mas, ao mesmo tempo que ele permite, que esses sistemas permitem isso, eles também permitem que o próprio cliente proporcionem ainda mais informação sobre si mesmo para os sistemas da empresa, de modo que esse processo seja sempre realimentado e que a empresa conheça cada vez melhor esse cliente e consiga entregar cada vez um produto mais ajustado às necessidades específicas dele. O que esses autores propõem aqui, o que para eles era o estágio três, nós temos que ser um pouco condescendentes com o modelo, porque ele é um modelo para nos ajudar a pensar tecnologia dentro da empresa, mas ele é um modelo que foi concebido em 1998 e, portanto, que não conseguia adivinhar sequer as palavras ou as expressões que a gente ia usar, às vezes, para falar das mesmas coisas, em 2016. Mas, no estágio três, ele fala em comunidades de clientes. Eu tenho a impressão que, se eles tivessem a oportunidade de ajustar esse artigo ao nosso vocabulário de hoje, eles iam dizer, olha, comunidades de clientes são as nossas redes sociais. Pelo menos as redes sociais são o que melhor expressa hoje o que talvez eles quisessem com essas comunidades de clientes lá atrás. Na década de 90, tudo o que eles podiam nos propor aqui é que as empresas deveriam incentivar os seus clientes a interagirem uns com os outros, inclusive, via tecnologias de informação, e aí as empresas deveriam ficar ali por perto para entender sobre o que esses clientes estavam falando. Então, muitas vezes se menciona, como é o caso desse texto aqui, a forma como a Harley Davidson, a empresa de motocicletas, estimulava que os seus clientes trocassem informações entre si em fóruns eletrônicos, sobre formas de, eventualmente, de ajustar as suas motos ou sobre viagens a fazer usando aquelas motos. Eu não sou motociclista, mas só de ver essas motos por aí nas ruas, a gente vê que ela é muito diferente de outras motos, inclusive de outras motos usadas em viagens em estrada. E aí a gente percebe que os clientes de uma empresa como essa provavelmente têm determinados gostos com relação a onde eles vão e como viajam usando essas motos. e até isso eles estimulavam os clientes a compartilhar e ficavam lá olhando o que os clientes estavam falando uns para os outros. A gente devia perceber o quanto é rica a conversa que acontece entre clientes que muitas vezes nem imaginam que estão conversando ou estão falando com a empresa também. Então, quando eu digo que ele pode transpor essas comunidades de clientes hoje porque as empresas podem obter de informação dos seus clientes nas redes sociais é porque tem muitos clientes falando, clientes de empresas ou clientes do concorrente, conversando nas redes sociais e trocando informações ali que seriam extremamente úteis para as empresas na sua tomada de decisão de como devem ser os seus produtos, as novas versões do produto e assim por diante. Então, esse vetor que eles chamam aqui de encontro virtual com o cliente, nesse vetor, de certa forma, o que está se propondo é estabelecer, nesse caso aqui especificamente na internet, mas estabelecer meios de interação entre a empresa e seus clientes que possam trazer cada vez mais informações para a empresa de modo que ela possa pensar cada vez melhor, entender melhor os clientes e pensar melhor os produtos que possam atender as necessidades da sua clientela. Não tem forma melhor de a gente entender as necessidades dos clientes do que interagir com eles. Não tem forma melhor de entender os clientes quando os clientes são milhares ou milhões do que usar sistemas que permitam a interação com cada um deles, de modo que essa interação seja percebida como individual ou individualizada por parte do cliente, mas que possa ser feita usando ainda as vantagens da lógica de massa que existiam na interação das empresas industriais, da revolução industrial com os seus clientes, antes da gente ter sistemas de informação eletrônicos para interagir com esses clientes. Nós vamos, ao longo das próximas aulas, discutir cada um desses vetores aqui de uma forma mais específica, com textos que se relacionam mais diretamente a eles. Então, já na semana que vem, a gente vai tratar só do primeiro vetor. Aliás, eu, até de certa forma, eu acho que a maneira como eu organizei os textos para essa disciplina leva um pouco em conta esse modelinho dessa figura 1 aqui. Então, nós vamos, durante várias aulas, discutir como é que a gente usa tecnologia da informação para interagir da forma mais eficiente e mais eficaz com os clientes. Depois, como é que a gente olha para o outro lado e usa tecnologia da informação para melhorar a relação da empresa com os nossos fornecedores, para definir o que os fornecedores fazem e o que nós fazemos. E, por fim, para discutir lá o terceiro vetor, como é que nós usamos tecnologia da informação para fazer uma melhor gestão da informação e do conhecimento que são gerados nessa interação com os clientes de um lado ou nessa interação com os fornecedores do outro. Segundo vetor, então, essa interação com os fornecedores agora ou uma lógica de como é que eu organizo os meus ativos de produção para produzir. Ou seja, não está falando em fornecedor em momento algum ali, diretamente, mas a palavra source em inglês tem a ver com prospectar, obter, eventualmente, até comprar. Então, o virtual source, ou essa obtenção virtual, envolve, em muitos casos, a gente adotar uma estratégia diferente do que se vinha adotando até, pelo menos, a década de 80, por todos, e passar a fazer algo que a partir da década de 80 começou a ver acontecer em empresas como a Dell, que nós já discutimos bastante em outras ocasiões, empresas que percebem que não precisa fazer tudo internamente. Deixa eu passar para algum fornecedor uma atividade que eu acho que não é central para o meu negócio. No caso da Dell, deixa eu passar para os meus fornecedores praticamente todas as atividades ligadas à manufatura de um computador, porque nenhuma delas é central no meu negócio. O que é central para o meu negócio é todo o primeiro vetor, a Dell, tem uma relação muito próxima com o cliente, lembram? É o que o Jordan estava dizendo ali, que o cliente, ao interagir com o site da empresa, começa a dizer o que ele quer, configurar o seu produto, e ao fazer isso, permite que a empresa entenda muito melhor o que ele próprio e o que outros clientes querem da empresa. Então, a Dell disse, eu quero fazer isso, eu quero ser uma empresa que sabe lidar muito bem, entender muito bem as necessidades do cliente, de um lado, e do outro lado, interagir muito bem com fornecedores. A Dell é uma empresa que já na década de 90, ou a partir até da segunda metade da década de 80, quando ela foi criada, ela foi uma empresa muito boa nesses vetores 1 e 2. Aliás, eu tenho a impressão que a Dell foi uma das inspirações para esse artigo, porque ela era uma empresa que já nasceu lá na década de 80, para ser um modelo para empresas do século XXI. A maior parte das empresas não consegue seguir até hoje o modelo Dell, porque elas já estavam estruturadas de outra forma antes. Mas, em todos os segmentos, em todos os setores, a gente vê empresas que podem começar do zero, empresas que podem se inventar porque não estão presas a ideias do passado, adotando uma lógica mais flexível e procurando não fazer tudo internamente. Fazer internamente só aquilo que elas consideram ser o pulo do gato, digamos assim, e aí conseguir fornecedores externos que façam as outras atividades para aumentar a flexibilidade de atuação no mercado. A hora que qualquer uma dessas outras atividades que não está diretamente relacionada ao que a empresa considera que é o seu negócio, a hora que qualquer uma dessas outras atividades deixa de fazer sentido ou passa a ser menos relevante ou que... uma forma menos relevante de fazer do que outras que estão disponíveis, a empresa simplesmente tira aquele fornecedor e põe um outro que consiga fazer aquilo de uma forma mais ajustada. Então, como é que eles conceberam aqui esse segundo vetor, então, de configuração de ativos? E notem que toda a... a ideia desse segundo vetor ela está intimamente ligada com o primeiro vetor. Pelo seguinte, a primeira coisa que eles recomendam aqui é que os módulos, é que a empresa passe a organizar a sua produção de uma forma modular e que ela, inclusive, contrate ou compre alguns desses módulos de terceiros. por que que modularizar a produção é algo importante? Porque se eu trabalho com módulos para montar o meu produto, eu, na hora que eu faço lá no primeiro vetor, segundo estágio, a customização dinâmica, a hora que eu permito que o cliente diga, expresse as suas intenções, os seus interesses, eu posso reorganizar os módulos que eu vou usar para atender cada um desses clientes. Eu não consigo fazer customização dinâmica para o cliente se eu não tiver organizado o meu processo, não tiver concebido o meu produto como um produto modular e organizado o meu processo como um processo de montagem de módulos. Então, os dois vetores aí são muito dependentes um do outro. Só faz sentido, eu só consigo proporcionar customização dinâmica se eu tiver um produto modular. Se o meu produto for um produto absolutamente integrado, único, o cliente pode até dizer o que ele queria, mas eu vou dizer, mas o que eu tenho é esse produto que é um monobloco que é fechado, é só desse jeito e ou você pega o meu produto do jeito que ele é ou, enfim, vai procurar outra alternativa. na concorrência. Posso garantir para vocês que, pelo menos, a partir da segunda metade do século XX, sempre vai ter alguém na concorrência disposto, pelo menos, a tentar entregar o que o cliente quer e não apenas dizer, olha, o que eu tenho que o mercado é isso, ponto. Aí eu saio dessa, dessa, primeiro, dessa modularização, que ele chama de estágio 1 e tenho ali como estágio 2, seria o meu próximo esforço no sentido de definir uma estratégia de sucesso para uma organização virtual, é o que ele chama de interdependência de processos. Só é possível eu atuar nesse nível de interdependência de processos que significa, bom, o nome diz aí, processos que uns dependem dos outros, mas dependem dos outros com base nas interfaces padrão que eu consigo estabelecer entre eles. Para eu fazer com que um processo dependa de outro e ainda assim que eles aconteçam de uma forma muito, eu diria, tranquila, é importante que o que é o resultado do processo seja exatamente o que o outro, o que é saída do processo seja exatamente o que o outro processo necessita como entrada. Então, essa interdependência de processos envolve, já que agora o meu produto é todo modular, é garantir que esses módulos que já tem interface padrão que eles consigam ser montados de uma forma muito eficiente, independentemente de em que ordem ou em que configuração eu estou montando. E, por fim, o terceiro estágio que eles chamam de coalizão de recursos, eu diria que é essa interdependência de processos levada ao extremo, é aquela hora em que você olha para o processo produtivo de uma empresa que envolve também uma série de fornecedores externos e você não consegue nem sequer identificar o que é feito por aquela empresa e o que é feito pelos fornecedores dela. Porque tudo acontece de uma forma como se aquele produto e aquele processo fosse completamente integrado. Então, vejam, eu desintegrei ele, modularizei, criei interdependência entre módulos do produto, mas também entre módulos de processo e agora aqui nessa coalizão de recursos eu lapido essa minha interdependência de processo de modo que ela aconteça de uma forma tão perfeita que quem olha de fora não consegue ver que aquilo ali é um monte de módulos interconectados e percebe aquilo de novo como algo integral e integrado. Mais para frente quando a gente for discutir particularmente esse segundo vetor especificamente nós vamos diferenciar como as empresas trabalhavam no passado de uma forma que a gente chama de verticalmente integrada e que tinha lá as suas vantagens uma empresa que é verticalmente integrada é aquela que faz tudo internamente. se ela precisa de parafusos para fazer uma geladeira e se o negócio da empresa é fazer geladeiras ela faz o parafuso também para garantir que ela enfim é tudo feito internamente até porque era difícil você comprar ou coordenar suas atividades com um fornecedor externo de parafuso é mais fácil fazer tudo internamente e em alguns casos na mentalidade do próprio empresário era se alguém vai ganhar dinheiro fazendo parafuso que seja eu mesmo então tinha um pouco assim de eu faço tudo porque aí eu ganho sozinho mas eu diria era até mais eu faço tudo porque coordenar as minhas atividades internas com algum outro agente externo dá um trabalho tão grande que eu não quero nem pensar nisso foram as nossas tecnologias de informação e comunicação mais recentes aí dos últimos 30, 40 anos que permitiram inclusive que o empresário começasse a pensar diferente e começasse a tornar o que antes era um produto verticalmente integrado e um produto mais horizontal em que módulos são separados ainda que feitos internamente e depois módulos são separados para que um fornecedor externo possa fazer um módulo e o outro possa fazer o outro e assim por diante diga se está em 2 e 3 se está em 3 com a visão de recursos seria uma empresa com just in time totalmente just in time com um MRP totalmente alinhado ou isso ainda seria com estágio 2 eu diria que eu tenho uma certa dificuldade de dizer aonde que ele põe caixinhas ali a caixinha 2 é a interdependência de processos e a caixinha 3 é a coalizão de recursos eu diria que a coalizão de recursos é uma essa interdependência de processos funcionando de uma forma o mais próximo da perfeição possível então e como isso aí pode acontecer usando just in time just in sequence todas aquelas técnicas que lá o pessoal lá na produção considera assim como sendo olha aquilo é o sonho a gente nunca vai chegar exatamente lá como modelo a coalizão de recursos seria quando eu chego lá agora em que ponto a gente pode dizer sair do estágio 2 estou no estágio 3 eu acho que assim é algo que nem nos interessa discutir tanto aqui é modelos são a gente sempre fala isso super simplificações da realidade e portanto vai ficar difícil da gente dizer em que ponto que olha aqui saí desse estágio fui para aquele a gente pode até pensar isso aí como sendo em algum grau contínuo é claro que é mais fácil de perceber aquele momento em que a gente só a gente modularizou o produto pensando em partir para facilitar a interdependência de processos depois e de que forma quer dizer então é mais fácil perceber a mudança do estágio 1 para o estágio 2 do estágio 2 para o estágio 3 eu diria que é só me parece um refinamento a gente fica melhor em alguma coisa que a gente já estava tentando e conseguindo fazer ali no estágio 2 tá bom gente e vamos tentar agora avançar ali para o para o terceiro vetor que é a gestão do conhecimento diga a Jornal não eu acho que a gente pode pensar eu tenho uma certa dificuldade se eu digo que o modelo que eles criaram lá na década de 90 continua muito útil para a gente pensar organizações hoje mas sem dúvida nenhuma existem organizações e existem áreas específicas em que você está mais para frente ou mais para trás por exemplo a indústria automotiva por exemplo é uma área que avançou muito nessa direção do asset configuration do vetor 2 então eles fazem muito disso aqui faz isso aqui muito direitinho olhando para o lado dos fornecedores eles são muito bons olhando para o lado dos clientes eu já acho que eles não conseguiram fazer avançar muito eles até tentaram a tecnologia está lá para isso eles até tentaram avançar na direção da customização dinâmica e aí o que aconteceu muito dessa customização dinâmica para acontecer na indústria automotiva ela precisaria acontecer talvez ainda a fábrica interagindo com o consumidor mas o cliente embora o cliente seja um cliente da marca então lá um cliente que vai uma que quer comprar um Ford ele vai comprar um Ford ainda assim ele é mais um cliente da concessionária do que da fábrica ele vai comprar o carro numa concessionária e as e as concessionárias aí não de novo não esse modelo já está lá há muito tempo então a gente não escapa talvez uma coisa que pudesse acontecer aí fosse um modelo de negócios em que as concessionárias desaparecessem eu diria as montadoras até tentaram lá no comecinho do no começo do comércio eletrônico e das possibilidades de uso da internet para a venda de produtos e eu acho que as montadoras de automóveis até pensaram em dar uma rasteira nas concessionárias foi legal conhecer vocês trabalhamos bem juntos por 50 anos mas agora eu vou vender direto o que aconteceu de novo a gente muitas vezes está preso ao nosso modelo de negócio anterior aí nesse caso as concessionárias as montadoras estavam presas as concessionárias por vários motivos que elas só perceberam a duras penas primeiro o cliente quando vai comprar um carro ele precisa negociar o que fazer com o carro velho você não compra um carro novo antes de se desfazer do velho a fábrica tem uma dificuldade em aceitar o teu carro velho a concessionária é um lugar você chega lá dirigindo o teu carro velho eles podem já fazer uma análise daquele carro podem fazer uma proposta na qual o carro velho faz parte do negócio então esse era um dos fatores eu acho que foi um fator que acabou fazendo com que as concessionárias ganhassem pelo menos uma sobrevida eu acho que elas ganharam vida de novo eu já se eu tivesse gravado esse vídeo lá em 2002 2003 eu ia dizer ganhar uma sobrevida agora me parece que ninguém está questionando mais a concessionária como uma ferramenta de venda de carros porque nós compramos o carro o carro novo a gente continua comprando na concessionária aliás uma das coisas que acontecia lá na época que esses caras escreveram esse texto aqui se vocês forem olhar qual era o prognóstico para vendas de carro do futuro todo mundo ia dizer o seguinte carros novos vão ser vendidos pela internet carros velhos você vai comprar numa loja o que aconteceu foi justamente o contrário carros novos você quer ir comprar na concessionária pelos mais diversos motivos um deles talvez seja essa questão você tem que se livrar do velho um outro motivo talvez seja você tem que negociar tem que negociar você tem que negociar financiamento você não chega lá e compra no cacau para nós aqui no Brasil você precisa negociar você quer gastar pelo menos amanhã conversando com o vendedor para fazer valer aquela compra porque não é muito racional isso mas você está colocando às vezes anos de trabalho naquilo ali você não quer que seja na base de um clique você vai ter que tomar cafezinho o cara vai ter que debajular bastante para que essa compra aconteça é que o carro usado eu acho que a internet funcionou bem para o carro usado assim não para você fechar negócio você conhecer a oferta e dizer vale a pena cruzar a cidade ir lá do outro lado para ver esse carro mas de qualquer forma para o carro usado a internet virou uma forma de venda perfeita para o carro novo olha nós todos erramos grosseiramente lá no final da década de 90 e comecinho dos anos 2000 quando a gente imaginou que carro novo ia ser vendido pela internet porque ele dizia de fato do ponto de vista absolutamente racional fazia todo sentido o cliente configurava o seu carro exatamente do jeito que ele queria da cor que ele queria com todos os acessórios que ele queria e ia buscar um mês e meio depois aliás ia buscar não alguém trazia entregava na frente da casa dele com laço de fita a gente eliminava todos esses custos do concessionário e garantia que o produto ia ser o produto exatamente do jeito que ele queria o problema é que o cliente pode demorar cinco anos para juntar o dinheiro para comprar o carro zero mas na hora que ele está com o dinheiro na mão e resolve comprar ou na hora que ele fecha o financiamento o que quer que seja ele quer o carro disponível para ele no dia seguinte ele não está disposto a esperar até que a fábrica produza aquele carro então tem uma série de coisas que aconteceram no meio do caminho que fizeram com que o vetor 1 não tenha acontecido tão fortemente para esse negócio tem outros negócios que foram ver varejo por exemplo varejo varejo vamos pegar lá um modelo mais Amazon é um modelo que funciona super bem o vetor 1 o vetor de integração com o cliente não funciona mal a configuração com o vetor 2 mas o vetor 2 não é a prioridade deles então existe diferença que tem setores e áreas do mercado que vão ter avançado mais ou menos em algum desses vetores diga então embora compartilhe também o que você falou do porquê das concessionárias do STG não tem toda razão só para acertar um ponto que é de vista essa parte do a Tesla Motors não vem tentando novamente placar a venda do carro antes dele ficar pronto a Tesla a Tesla a Tesla pode questionar esse modelo porque a Tesla não tem nada a ver com esse modelo então ela começa de novo de uma forma em branco um dos problemas da concessionária ter se mantido é que ela já estava lá ela já era uma força no mercado nós já estávamos acostumados a comprar carros ali além de todos esses outros fatores que nós discutimos aqui tinha o fato que ele já estava lá e em algum momento as companhias tinham que tomar a seguinte decisão vou começar a vender pela internet e eu sempre digo assim tentar o meu primeiro 1% das vendas pela internet mas já brigando com o modelo tradicional que vende 99% das minhas vendas em outras palavras já começo brigando com quem vende todo o meu produto ou é melhor eu continuar vendendo do jeito que eu sempre vendi a tendência acaba ser essa quando você pega uma nova quer dizer uma empresa que está uma empresa nova que está tirando no mercado tem que pensar como é que eu vou distribuir esses meus carros que não tem uma rede estabelecida ela pode pensar vale a pena eu montar uma rede nos moldes das outras empresas que já estão por aí ou agora eu posso pensar uma coisa diferente como você me ocorreu isso agora mas o modelo da Tesla me parece bastante análogo ao modelo da Dell é por isso que eu digo para vocês que eu estou apresentando aqui eu não sei porque eu tenho tanta mania de me justificar para estar usando esses textos na década de 90 deve ser porque de vez em quando alguém aparece um cidadão naquela avaliação do professor diz assim o professor Alexandre usa uns textos lá do Arco da Velha eu gosto deles não é preguiça eu garanto para você que eu leio tudo que foi publicado no M.I.S. Quartley da última edição só que o que foi publicado na última edição eu não sei se daqui a 12 meses ainda vou continuar achando bacana aliás tem coisa que eu já não acho bacana da primeira vez do mesmo jeito tem muita coisa que foi publicada na década de 90 que já quando eu li da primeira vez não parecia tudo aquilo agora esses textos que se de alguma forma conseguem se manter interessantes mesmo 20 anos depois eu acho que eles têm alguma coisa eles têm alguma coisa para nos contar até para os próximos 20 anos claro às vezes tem umas rupturas muito grandes eu acho que tem coisas acontecendo aqui no meio do caminho que no mínimo pediriam que a gente repensar ampliasse esse modelo ou criasse um modelo paralelo a ele por exemplo isso aqui está muito com a cara de website muito com a cara de interação das empresas com clientes fornecedores o que quer que seja por meio de uma tela grande e agora que está todo mundo interagindo por telas pequenas isso aqui ainda continua valendo exatamente desse jeito então acho que aí a gente tem que pensar de novo acho que o customer capabilities é a da aula de hoje é o som do grupo do WhatsApp você abre grupo de WhatsApp para ter um canal mais direto da tua empresa para os consumidores e oferecer produções mas note que um canal no WhatsApp significa clientes de um lado e você a não ser que você vá tratar então eles conversam entre eles não eles conversam tudo bem até esse lado da comunidade de clientes até aí tudo bem você deixar eles conversarem entre eles e você ficar olhando até aí você está mais ou menos dentro dessa lógica aqui mas o WhatsApp não é uma pelo menos não é facilmente ele não entra direto dentro do teu banco de dados essa customização dinâmica tudo que o cidadão faz no site já vai direto é o cliente alimentando o teu banco de dados à medida que ele interage com você então eu acho que tem algumas coisas aqui que de fato precisam ser pelo menos complementadas mas às vezes a gente precisa de empresas que estão começando do zero agora em 2016 para questionar modelos de outras empresas que estavam naquele mesmo setor já estavam atuando naquele mesmo setor há muito tempo apesar de dicas como as desses autores aqui que estão desde a década de 90 dizendo gente é essa que é o caminho para aí quando você vê uma empresa em 2016 usando o modelo Dell de 1986 estamos falando então de décadas e ainda assim esse modelo continua sendo um modelo que faz muito sentido a gente vê o quanto a gente você tem uma evolução tecnológica e uma evolução tecnológica que a gente não consegue acompanhar nem se se deveria acompanhar se precisaria acontecer imediatamente mas que as empresas não conseguem adotar aquilo ali imediatamente muitas delas vão ficar presas no seu modelo anterior o que é bom inclusive para gerar oportunidade para novos centrais então a Tesla se torna algo com algum potencial de viabilidade por que ela pode se apresentar dentro do modelo de crowdfunding inclusive dizendo para os clientes olha você quer comprar um carro meu pague agora e receba daqui a 3 anos qual é o 3? a Ford vai conseguir fazer isso? não na Ford você não vai querer fazer isso nenhuma das que estão por aí vai se fazer por que você vai querer mudar o teu ele tem uma novidade ele tem uma ele tem algumas características que ninguém ainda consegue oferecer e aí ele diz olha eu posso me dar o luxo de fazer assim e pode ser que depois no primeiro momento ele pode se dar o luxo de fazer assim pode ser que muitas das coisas que nesse momento ele está podendo fazer diferente porque ele está trabalhando com uma ideia que é novidade que pode ser cativante pelo menos para uma parte da população lá na frente talvez ele tenha que se ter que mudar um pouco a forma de trabalhar ou talvez as outras não vão trabalhar lá no modelo campeão o HP acabou que era a maior persistente a ideia acabou hoje tomando um mercado que até o dominado é verdade vamos tentar discutir um pouquinho esse terceiro vetor o terceiro vetor eu confesso que lá na quando eu tive o primeiro contato com esse texto então ainda lá no final da década de 90 eu me enrosquei nele sabe eu dizia eu não e acho que talvez não sei aqueles de vocês que já leram o texto vão dizer talvez seja pelo texto é o mais mais difícil de acompanhar os exemplos eu acho que agora eu consigo entender isso aí melhor eu tenho a impressão que se a gente tivesse que simplificar essas ideias deles eu diria que o estágio 1 é um estágio que eu estou tentando usar tecnologias de informação e comunicação para capturar ou para de certa forma organizar o conhecimento ou as informações como ele diz ali de uma unidade de trabalho teoricamente é mais simples porque eu estou é algo pontual é mais fácil eu capturar informações ou eu organizar essas informações para um posto de trabalho para um departamento do que tentar fazer isso envolvendo a organização como um todo que me parece ser o que ele propõe ali no segundo nível depois que eu organizo a informação e o conhecimento sei lá no nível local eu vou tentar organizar organizar isso aí no nível da corporação e aí ele põe o terceiro nível o terceiro estágio como sendo o inter-organizacional anos depois dele montar esse modelo aqui a gente vê várias teorias tentando explicar como é que seria essa gestão de conhecimento inter-organizacional tem por exemplo uma área interessante aí que é o que se chama de open innovation inovação aberta se inspirou um pouco até no que aconteceu lá com o desenvolvimento de software só com software livre para mostrar que pesquisa e desenvolvimento não precisa necessariamente acontecer dentro das organizações que as empresas também podem se apropriar de conhecimentos que são desenvolvidos fora e estimular fomentar o desenvolvimento desses conhecimentos fora da empresa e também pode e também pode pegar conhecimentos que foram desenvolvidos internamente e que não existe perspectiva da própria empresa utilizar essa inovação pode ser colocada à disposição do mercado para que outros utilizem também então hoje se fala muito em inovação aberta e daí tem outras possibilidades mais recentes ainda tem o crowdsourcing que é que envolve você tentar adquirir conhecimento que esteja disponível hoje nas nossas redes sociais ou nas redes enfim que está disponível no mundo e que talvez se você tivesse que desenvolver internamente na organização você fosse ter dificuldade porque o teu pessoal até o teu pessoal de pesquisa de desenvolvimento do P&D tem uma formação muito às vezes muito próxima daquilo que se espera que seja a fonte das inovações para um determinado setor e a inovação aberta o crowdsourcing permitem que essa inovação venha às vezes de áreas muito diferentes é um outro setor que não tem nada a ver com o teu setor comercial industrial enfim o setor de negócios tem um outro setor que está usando alguma coisa lá teve uma ideia que pode por analogia ser trazida para dentro do teu mercado e você nunca conseguiria fazer isso porque no teu setor ninguém está fazendo aquilo então tem essas possibilidades aí de você lidar também com o que esses autores aqui chamam de gestão de profissionais de comunidades de profissionais e que a gente isso a gente vê acontecendo aí por exemplo quando vocês participam desses fóruns de desenvolvedores de uma determinada linguagem em que você tem uma dificuldade e quem está te ajudando a resolver aquele problema que você tem às vezes é o desenvolvedor ou é o programador do concorrente mas ali naquele fórum existe uma colaboração entre profissionais que têm necessidades parecidas e o outro profissional colabora com você na expectativa de que em algum momento você colabore com ele então para mim hoje está mais claro esse terceiro vetor da alavancagem do conhecimento talvez um dos dificultadores para a gente perceber como atuar em gestão do conhecimento seja o fato de que a gestão do conhecimento gerir alguma coisa envolve inclusive o que a gente entende por ser aquilo a gestão do conhecimento para determinados gestores pode ser uma questão de controle de você passar a ter mais controle sobre aquele conhecimento para outros como nós já discutimos aqui anteriormente pode ser justamente permitir que mais gente tenha acesso àquele conhecimento dentro da organização então gestão do conhecimento pode significar centralizar ou pode significar descentralizar depende do que você considera você como gestor como decisor considera importante para aquela tua organização enfim eu acho que esses são os principais aspectos deste artigo de novo eu acho que a gente pode é um modelo que para mim ele tem a cara de tecnologias que já estão por aí desde a década de 90 ele não estava falando ainda de como não estava construindo um modelo para dispositivos móveis não estava pensando não tinha como pensar em redes sociais não exatamente do jeito que a gente tem hoje mas o jeitão da coisa já estava dado aqui que eu consigo criar valor para o meu cliente me aproximando dele fazendo com que ele interaja com os meus sistemas isso já era claro para eles desde então e ainda não é claro para muitas organizações por aí que eu posso me organizar com parceiros e negócios com fornecedores externos desde que eu adote produtos mais modulares e processos que permitam uma interação maior entre eles era algo que já estava bem definido nesse modelo e que muitas empresas não conseguem se conseguem entender não conseguem executar e por fim se a gestão do conhecimento era algo que parecia mais nebuloso lá atrás pelo menos para mim começa a ficar um pouco mais fácil de entender o que esses autores queriam dizer lá atrás e você pensar que eu começo a gerenciar o meu conhecimento no nível do que ele chama de unidade tarefa aí eu vou para a minha organização e depois eu penso em como gerenciar essa informação e conhecimento ao longo de toda a cadeia de valor envolvendo clientes fornecedores e a minha empresa ou inclusive não só da minha própria cadeia de valor mas também já que tem tanta informação e conhecimento disponíveis em todas as nossas redes eletrônicas nas mídias sociais por que não também pensar em como trazer essa informação e esse conhecimento para essa para essa minha alavancagem do conhecimento aqui para essa minha forma de lidar com o conhecimento disponível eu acho que desse texto essas são as principais ideias foi você nota que o estágio o que está colocado no estágio 1 e estágio 2 está fácil da gente entender hoje e está para qualquer um dos três vetores fácil de entender os estágios 1 e estágio 2 mas ainda assim muitas empresas eu diria a maior parte das empresas que vocês vierem a trabalhar ainda tem dificuldade de fazer essas coisas o estágio 3 do jeito que eles propuseram talvez a gente já tivesse no estágio 3 onde eu ia começar a querer mudar as palavras que eles estão usando os termos que eles estão usando se isso aqui vai continuar válido para os próximos para o futuro eu diria que eu acho que sim como conceito eu acho que sim acho que isso aqui dura mais mais 10 ou 20 anos pelo menos dentro dessa ideia eu tenho que fazer com que os meus clientes interajam com os meus sistemas e interajam com os meus sistemas tendo a percepção de que eles estão interagindo comigo com o presidente da empresa ou com o funcionário padrão da empresa notem que tem empresas que teriam toda a condição de fazer isso eu vejo as empresas de telecomunicações por exemplo as nossas operadoras de telefone o quanto elas têm o quanto toda a interação que acontece entre elas e nós como clientes já é eletrônica e o quanto toda vez que nós temos que interagir com eles é difícil a nossa interação porque parece que aqueles dados não viram informação para a própria empresa de um modo que eles consigam nos oferecer um serviço personalizado um atendimento que seja um atendimento daquele cliente que às vezes é um cliente há 15 anos eles têm registro de todas as ligações que a gente fez eles têm registro se você usa a voz se você usa dados eu por exemplo continuo usando aquele meu velho Nokia aqui fico todo dia recebendo um torpedinho e é a única forma de se comunicar comigo por torpeda SMS tinha um menor torpedo me anunciando os planos de dados eles não eles sabem ou deveriam saber que eu não uso dados no celular mas não conseguem fazer o estágio 1 em muitos casos não conseguem fazer direito o estágio 2 e daí o que falar do estágio 3 que é um estágio em que primeiro você tem que inclusive definir o que é para você para a tua organização o que é gerir conhecimento para a maior parte dos empresários se alguém de vocês quiser ficar rico dando consultoria vire consultor de gestão do conhecimento porque todo todo empresário gostaria de ter uma melhor gestão do seu conhecimento o que quer que isso signifique para ele e aí eu digo que é um bom serviço para consultor o consultor é bom em dizer para aquele que está pagando o que ele quer ouvir então se o que ele quer é mais controle você vai entregar para ele vai mostrar para ele como gestão do conhecimento como existem ferramentas e como você pode usar as ferramentas de tecnologia para entregar para que ele tenha mais controle sobre sobre a informação que circula nos negócios da empresa dele se o que ele quer é justamente o oposto é disseminar aquela informação ou compartilhar conhecimento você também tem como entregar isso para ele porque a tecnologia permite as duas coisas e tudo que um o empresário quer é garantir supostamente que aquela informação e aquele conhecimento que circulam dentro da empresa vão gerar melhores negócios para ele então eu diria assim é um santo grau da consultoria é você falar em gestão do conhecimento e eu posso dizer por que isso é importante para ele porque todo empresário também tem uma sensação de que não faz isso direito aliás não é só uma sensação que o homem não faz muito legal? vamos certo